Viu? Presta atenção Tu paga na mulher não, viu? Tá na internet com quase 700 mil visualizações Visualizações, viu? Eu apanho da mulher Bota no Face, levi o seu filho Bota no Instagram, levi o seu filho oficial Eu apanho da mulher, apanho da mulher Deixa eu apanho da mulher, apanho da mulher Deixa eu apanhar pra que ela quiser Vem a mulher, por abrigo do seu homem Tudo está cúbico, nem cheiro de mulher Eu nunca vi ciúme, mas ele me escarrado Mas não esclarece de bater na mulher Eu apanho da mulher, venho da mulher Deixa eu apanhar pra que ela quiser Vem a mulher, deixa eu apanhar pra que ela quiser Bota no mundo, me bateu na mulher Eu não sou a palavra, me entrei no coração Sempre se amache, me bateu na mulher Vem a mulher, me bateu na mulher O conheço da mulher de Deus Vem a mulher, me bateu na mulher Vem a mulher, me bateu na mulher Eu posso usar Eu apanho da mulher, apanho da mulher Deixa eu apanhar pra que ela quiser Mas a mulher vir lá na seda da rio Cada vez em cede de atribuir Tudo na boca, o lança do seu povo É para no mundo, me chama-lo, me chama-lo Essa mulher, me diz a cari Cada vez em cede de atribuir Tudo na boca, o lança do seu povo É para no mundo, me chama-lo, me chama-lo A mulher deixando a bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher e não tenho vergonha de dizer É melhor dar uma tapa no pé do rito da mulher e sair devagarzinho Mas o cara dela não viu? Eu apanho da mulher e não tenho vergonha de dizer É melhor dar uma tapa no pé do rito da mulher e não tenho vergonha de dizer É melhor dar uma tapa no pé do rito da mulher e não tenho vergonha de dizer É melhor dar uma tapa no pé do rito da mulher e não tenho vergonha de dizer Obrigado, gente. Valeu! Até a próxima, seu Deus quiser Arrocha no forró! Arrocha no forró! Não tenho coisa melhor! Arraja no gol, arraja no gol Jogo bem, pois dá, né? Lembrando que dia hoje de junho Leviu seu filho em cor, em sua brega Vai, Camaragi Por favor, estraga em Camaragi Leviu seu filho em cor, em sua brega Um, outro Um, outro